Boa tarde, bem-vindos a uma sessão mais do Mundo Festival pela Transformação Sustentável que começou a decorrer desde o 9 de outubro e amanhã vamos ter a nossa última sessão. Este festival tem tido e vai ter ainda até o 17 mais de 100 eventos online ou presenciais onde estão-se a apresentar diferentes iniciativas, principalmente portuguesas ou que estão-se a fazer em Portugal sobre sustentabilidade. E pronto, o dia de hoje não vai ser a excepção, vamos falar sobre os horizontes que temos para a transformação social e vou deixar vocês com o Álvaro Fonseca e com a Graça que eles vão fazer a explicação deste webinar tão especial que temos agora. Muito obrigada. Obrigado, Belém, pelas boas-vindas. Renovo estas mesmas boas-vindas a todos e a todas que nos estão a acompanhar, quer pelo Zoom, quer pelo Facebook. O meu nome é Álvaro Fonseca, sou membro da rede Pro de Crescimento. Eu não vou tomar muito tempo a fazer apresentações dos movimentos ou das iniciativas aos quais estamos ligados. Podem encontrar essa informação no site do Mundo, no programa, nomeadamente no programa deste webinário. e vou só agradecer, por um lado, ao Mundo por ter a ousadia de fazer este festival, enfim, em circunstâncias que, claro, estão muito longe de ser o ideal, mas, obviamente, isto é um grande desafio. E, obviamente, também agradecer à minha companheira aqui de facilitação deste webinário, a Graça Rojão, da Colabora, da Covilhã, e também às quatro iniciativas que convidámos para participar neste webinário, e que são a Cooperativa Mula do Barreiro, o Extinction Rebellion de Portugal, o Banco do Tempo, e as Musas da Fontinha do Porto. Eu vou aproveitar estes minutos iniciais também para dar uma pequena contextualização deste webinário, em que vou falar também um bocadinho do decrescimento, não necessariamente da rede para o decrescimento, mas do conceito de crescimento, que talvez não seja familiar para todos, e, mais uma vez, agradeço a todos a vossa presença e desejo a todos uma boa sessão, que deverá ter cerca de duas horas, portanto, ela inicia-se agora, cerca das 18h, deverá durar até às 20h. Portanto, depois desta minha apresentação, seguir-se-ão as intervenções dos nossos quatro convidados e convidadas e segue-se depois um período de conversa com os convidados. Eles, neste momento, já estão, três convidados já estão em linha neste momento, o quarto chegará muito brevemente, e depois há um momento final de cerca de meia hora, em que vamos aceitar intervenções de quem nos está a acompanhar, ou pelo Zoom ou pelo Facebook, e agradecemos que coloquem as questões no chat ou bate-papo do Zoom, ou no Facebook, e elas serão eventualmente respondidas à medida que, quando chegarmos a esse momento, e na medida das nossas possibilidades, ainda não sabemos muito bem o número de participantes, mas, a dada altura, depois abriremos, então, a sessão para as perguntas de quem nos está a acompanhar. E, então, exatamente para não me estender demasiado no tempo, aquilo que eu fiz é uma coisa que não gosto muito de fazer, na verdade, mas foi escrever um pequeno texto, porque quem me conhece também já sabe que eu tenho tendência, um bocadinho, a divagar, e então, para não me perder, exatamente, escrevi um pequeno texto para contextualizar este webinário. Portanto, o movimento decrescentista, que se consolidou principalmente na Europa a partir do início dos anos 2000, envolve académicos e investigadores, inicialmente das ciências sociais e políticas, em particular das áreas da ecologia política e da economia ecológica, e tem vindo a gerar conhecimento e reflexão sobre as crises ecológica e social agudizadas pela globalização das políticas económicas neoliberais das últimas décadas, que se traduziram num agravamento da emergência ecológica e climática global, cuja causa profunda está ligada a um sistema económico que exerce uma pressão insustentável sobre os recursos naturais e provoca a destruição de numerosos ecossistemas. Aquelas políticas são, por sua vez, o corolário de um racionalismo mecanicista europeu, do paradigma tecno-industrial, extrativista e produtivista vigente desde a Revolução Industrial e do modelo de desenvolvimento intensificado no pós-guerra da segunda metade do século XX. Para além de fazerem uma crítica ao modelo socioeconómico dominante, ambientalmente insustentável e socialmente injusto, baseado no crescimento permanente da produção e do consumo e na mercadorização e financiarização económica desreguladas, os decrescentistas, não tendo um programa unívoco e universal, constituem um movimento heterogêneo e plural de académicos e ativistas que têm vindo a propor alternativas socioeconómicas para a gestão dos comuns e das sociedades. Entre elas, entre essas propostas, destacam-se a relocalização das atividades económicas, a redução dos horários de trabalho e a redução da produção e consumo de bens e serviços para níveis sustentáveis, promovendo a frugalidade e simplicidade voluntárias, mas garantindo mecanismos democráticos de equidade e justiça social. As medidas de mitigação da atual pandemia da Covid-19, implementadas por governos de diversos países, que envolveram uma redução abrupta e forçada de muitas atividades económicas, algumas apenas de forma temporária, têm sido equiparadas com o decrescimento. No entanto, não correspondem de todo à transformação democraticamente planeada e socialmente justa que o movimento decrescentista advoga. O que a pandemia tornou visível foram a insustentabilidade e fragilidade do sistema económico e financeiro globalizado, dada a sua dependência do consumo supérfluo e da movimentação incessante de pessoas, mercadorias e capitais. As propostas decrescentistas de incentivar ecossistemas económicos cooperativos e locais poderão contribuir para contrariar a retoma do sistema económico convencional já implementada por diversos governos e para mitigar os impactos económicos e sociais desastrosos da recessão económica que está eminente. De realçar que o decrescimento rejeita as estratégias de promoção da economia verde e do desenvolvimento sustentável que têm surgido como alternativas progressistas, mas que não põem em causa o paradigma do crescimento económico permanente e do consumismo. O decrescimento propõe modos de vida baseados numa ética do cuidado, da solidariedade, da frugalidade e da suficiência e numa gestão equilibrada, colaborativa e participativa dos bens comuns, garantindo não só níveis adequados de satisfação material, emocional e psicológica, individual e coletiva, mas também um aumento dos bens relacionais e conviviais. Nessa medida, tem claras afinidades com vários movimentos sociais e ambientais ou iniciativas locais surgidas nas últimas décadas, diversos na sua natureza e âmbito, mas todos propondo respostas alternativas ao sistémico socioeconómico dominante. Aquelas afinidades podem constituir os pilares de uma rede ou aliança emergente que junta iniciativas e movimentos, práticas e visões, ação e reflexão, estabelecendo um verdadeiro mosaico plural de alternativas que promova uma efetiva transformação emancipatória da sociedade. Nesse sentido, foi desenvolvida pelo movimento decrescentista internacional, desde 2016, a iniciativa Degrowth in Movement, de crescimento em movimento, que culminou no lançamento este ano de um livro com o mesmo título. A intenção e desafio foi, por um lado, conhecer e dar a conhecer os objetivos, as especificidades e modos de atuação de cada iniciativa ao movimento, incluindo o de crescimento, e por outro, enfrentar e lidar com as tensões entre os registros e práticas das diferentes iniciativas, tirando partido de aprendizagem e conhecimento mútuos, bem como de potenciais sinergias, mas respeitando a sua identidade própria. O objetivo mais abrangente era o de promover articulações e consensos entre os movimentos ou iniciativas com potencial para uma transformação social, mobilizadora e efetiva e duradoura, conduzente a sociedades desejavelmente mais justas, sustentáveis, prósperas, conviviais e democráticas. Inspirados por aquela iniciativa, convidámos para este webinário membros de diversas iniciativas nacionais para apresentarem as suas visões e práticas, mas também para uma conversa sobre a pertinência e as possibilidades, as vantagens e os inconvenientes de concretizar convergências e alianças entre si e com o movimento decrescentista, que permitam desenvolver propostas políticas adaptadas aos diferentes territórios ou bioregiões, rumo a uma transformação social, efetiva e duradoura. Esperamos que este webinário seja apenas o começo de um diálogo e de uma colaboração que continuem e frutifiquem nos tempos incertos e desafiantes que se adivinham. E aí está, obrigado por me aturarem estes primeiros cerca de seis minutos. E eu passava já, então, à graça para apresentar o nosso primeiro convidado. Obrigado e até já. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, quero agradecer ao mundo esta oportunidade para estarmos aqui. a ousadia de, mesmo em tempos de pandemia, organizar um festival que junta alternativas tão distintas, que traz visibilidade e que as reforça também. Penso que o mundo está, efetivamente, de parabéns. Queria também assinalar que temos, entre as pessoas participantes, e que são muitas, inúmeras iniciativas e também pessoas ligadas à investigação. E, portanto, todas as questões e sugestões que queiram fazer no Vasco Papo serão muito bem-vindas. Fico muito contente pela quantidade de pessoas e acho que isto é um desafio, o tipo de participantes que temos. E temos que agradecer às iniciativas que disponibilizaram para estar aqui connosco. Começo por apresentar, e vamos por ordem alfabética, o André Carapinha. O André é do Barreiro, ou vem do Barreiro, da Cooperativa Mula, é a licenciada e pós-graduada em filosofia, é artista, trabalhou na Ecolda e a de Janas, na área administrativa, trabalhou também em relações públicas e trabalhou na gestão do Centro de Ensino Não Formal. É o fundador, entre muitas outras coisas, é o fundador da Horta Comunitária do Barreiro e é um dos cofundadores da Cooperativa Mula, onde trabalha em termos de programação cultural, cozinha, agricultura e na organização de formações. Estão a ver o leque tão diversificado de coisas em que o André está envolvido. E a Mula está ainda a lançar, e é uma nota final, uma mercearia biológica. Olá, antes de mais, obrigado. Ah, peço desculpa. Apresentamos os intervenientes todos, Álvaro? Ou damos a palavra ao André? Eu acho que podemos apresentar um a um, acho que é mais simpático um a um, acho que é melhor. Então pronto, damos já a palavra ao André. Obrigado. Tens 10 minutos. Ok, antes de mais, obrigado Graça e Álvaro pelo convite. Só que já agora queria só fazer aqui uma pequena correção, eu não sou o fundador da Horta Comunitária do Barreiro, sou um dos fundadores da Horta Comunitária, como o próprio nome indica é uma Horta Comunitária. Pronto, a Mula é um projeto aqui do Barreiro, como disseste, é um projeto que eu creio que está muito ligado numa tradição autonomista, é uma tradição política bastante bem definida, que tem as suas raízes, movimento libertário, etc. A Mula, portanto, é um projeto que além de intervir cultural e politicamente, creio que tem uma característica muito distintiva, que é trabalhar ou tentar trabalhar para o empoderamento dos seus próprios intervenientes e também de toda a gente, portanto, que connosco está e que participa das nossas iniciativas. Portanto, nós acreditamos muito na responsabilidade de cada um e na criação de mecanismos para cada um resolver os seus problemas e intervir diretamente na vida da comunidade. Creio que esta é, talvez, a nossa marca mais distintiva, independentemente de nós intervirmos mais na área da cultura, por exemplo, antes da pandemia tínhamos iniciativas culturais, agora com a pandemia elas foram praticamente todas canceladas e começámos a dar ainda mais importância à nossa própria produção, temos uma horta que é, portanto, a evolução da Horta Comitária do Barreiro transformou-se na Horta da Mula, que é uma horta que não serve só à Mula, tem uma série de pessoas ali do bairro que têm neste momento talhões e que têm tido uma, têm tido um trabalho, eu acho, muito frutivo ultimamente. Também começámos, aproveitámos para lançar, portanto, uma cantina, que neste momento já está a dar um autoemprego a algumas pessoas, a própria mercearia também vem nessa lógica. Pronto, e eu acho que essa é a nossa característica maior, que é, precisamente, nós trabalharmos muito o empoderamento das pessoas que pertencem ao projeto, temos também algumas características que nunca abdicamos e que fazem parte um bocado dos valores e daquilo em que acreditamos, como, por exemplo, a horizontalidade, nós não temos propriamente, nós somos, consideramos um coletivo, portanto, temos uma forma legal, mas, na verdade, o nosso presidente é um tipo que só assina papéis, porque tem que haver um presidente que assina papéis, nós não temos cargos, à exceção do tesoureiro, que é o cargo, evidentemente, o único que tem que existir, não é? Porque senão é uma grande confusão, mas, tirando disso, nós decidimos tudo horizontalmente e por consenso. Nunca votámos, nunca fizemos uma única votação e até agora tem funcionado e eu creio, por exemplo, que este método é um método interessante porque o consenso é algo que compromete as pessoas, portanto, não há maiorias nem minorias, as pessoas têm que concordar. E tenho concordado, portanto, inclusive o nosso grupo neste momento já é um grupo de cerca de 20 e tal pessoas, portanto, é um grupo já com um número razoável e apesar de todas as coisas têm funcionado e, claro, que dá um certo trabalho, fazer reuniões muito longas, em que as pessoas têm todas que chegar a um acordo, etc., e temos que ter alguns métodos para isto funcionar, mas eu acho que é também uma marca nossa que nós nunca vamos abdicar, que são precisamente a horizontalidade e o consenso. Portanto, uma pequena história da mula. Nós começámos, entre aspas, portanto, a origem, a raiz deste projeto está um bocadinho com a acampada de Lisboa, portanto, na altura da acampada de Lisboa nós aqui no Barrera também fizemos uma coisa que chamámos Assembleia Popular Barreirense, um bocado na mesma linha, que juntou ali uma série de pessoas e depois dessas, portanto, houve uma série de iniciativas, desde debates, traçámos alguns economistas, para falar sobre a na altura estávamos em plena crise anterior, não é, no tempo do Passos Coelho, e outro tipo de iniciativas e depois a iniciativa que acabou por ter uma maior, ou por dar uma semente, foi a Horta Comunitária do Barrera, principalmente um dos grupos de trabalho, era um grupo de trabalho para a criação da horta. A partir daí, fez-se a horta, a Horta Comunitária do Barrera, que sempre teve uma característica muito interessante, é que nunca foi só uma horta, portanto, organizava sessões de cinema, organizava concertos, tinha uma festa anual, onde envolvíamos a comunidade toda aqui do, portanto, uma parte da comunidade aqui do Barrera, portanto, tinha esse lado interventivo, independentemente de, pronto, da agricultura urbana já de si, ser uma intervenção, e de ainda por cima nos modos em que foi feita, através da ocupação de um terreno, etc. Pronto. Portanto, dado o passo, nós achámos que estava na altura, então, de dar o passo seguinte, e encontramos, então, esse edifício, que é atualmente a Cooperativa Mula, que é um edifício que também tem uma história interessante, que era uma antiga igreja do século XV, que estava no domínio privado desde, estava no domínio privado desde o século XIX, que estava completamente destruída, e que nós fomos reconstruindo, a pouco e pouco, os nossos meios, portanto, sempre nós a trabalhar, obras que são determinadas, e nós continuam, não é? Para o edifício está sempre a precisar de coisas. Começámos a fazer algumas iniciativas culturais, também para ganhar um bocado de fundos para a recuperação do edifício, e a coisa foi crescendo, tal modo que neste momento temos uma cozinha plenamente funcional, um forno, onde fazemos, esqueci-me há bocado dizer que também temos já um padeiro, que tem um pão magnífico, portanto, temos um bar a funcionar também, temos oficinas, temos uma esplanada, vamos abrir agora a tal merceria, e temos tido de facto um acolhimento muito interessante aqui no Barreiro, portanto, para dar um exemplo, ou para dar uma ideia, o acesso às instalações da Mule é reservado, portanto, a sócios, que são sócios frequentadores, e nós temos 800 sócios, portanto, significa que já foram lá 800 pessoas, o que é um número muito interessante e até um pouco surpreendente, nós próprios quando fizemos esta primeira contabilidade, ficámos um bocado espantados, mas pronto, mas foi muito positivo. Pronto, eu penso que está apresentada a Mule, e mais para a frente podemos conversar sobre temas mais específicos, como o debate nos leve. E podia já passar a palavra. Obrigada, André. Foi uma apresentação muito sintética, mas também para começar o debate, acho que é excelente. Gostava só de destacar, também pelas visitas e por aquilo que já conheço da Mule, o modo radical como a democracia é vivida, que é algo absolutamente também inspirador. E, em seguida, vamos ouvir a Eliana, a Eliana Madeira, do Banco do Tempo, que é também uma experiência absolutamente única em Portugal. A Eliana trabalha desde 2002 no Grau, que é no fundo a entidade promotora do Banco do Tempo, tem-se dedicado a projetos na área da igualdade de oportunidades e direitos entre mulheres e homens, nas migrações, na educação para a cidadania global e na intervenção comunitária. É membro do Banco do Tempo, é uma das grandes almas do Banco do Tempo, a alma danada do Banco do Tempo, ouvi outro dia dizer, é co-coordenadora nacional e, para quem não conhece o Banco do Tempo, é um sistema de organização de trocas solidárias que promove o encontro entre a procura e a oferta dos serviços disponibilizados pelos seus próprios membros. E a rede nacional, que a Eliana co-coordena, integra neste momento 23 agências espalhadas por todo o país. Eliana, é um exemplo absolutamente inspirador. Conta-nos lá mais sobre o Banco do Tempo. Muito obrigada, Graça. Antes de mais, boa tarde a toda a gente. Queria agradecer muito o convite e a possibilidade de estar aqui hoje a falar sobre o Banco do Tempo e também dizer que é uma alegria estar assim no meio de gente tão inconformada e que não perdeu a esperança nesta possibilidade de construirmos realidades mais justas e sustentáveis. Nós acreditamos que o Banco do Tempo pode ser, de facto, um caminho, um dos caminhos interessantes nessa construção de um outro mundo possível e agradecemos mesmo muito o interesse e o convite. Então, comecemos pelo princípio, a Graça já disse algumas coisas sobre o que é que é o Banco do Tempo. Nós costumamos, com alguma rebeldia até, comparar o Banco do Tempo aos outros bancos num sentido em que há cheques, saldos, estratos, movimentos de conta, créditos, débitos, tudo isto, e logo nos apressamos a diferenciá-lo. Neste banco não há juros, não há dinheiro, circula apenas tempo. As horas das pessoas, as horas que as pessoas trocam entre si, no contexto desta iniciativa solidária. Na prática, como é que funciona o Banco do Tempo? Quando um membro do Banco do Tempo precisa de um qualquer serviço, contacta o Banco do Tempo, comunica esta necessidade e o Banco do Tempo vai procurar um outro membro que possa realizar este serviço. Portanto, realizado o serviço, quem o solicitou vai passar um cheque de tempo, que corresponde exatamente à duração do serviço. O membro que prestou serviço vai depositar este cheque, que lhe é acreditado na sua conta, e poderá, assim, obter outros serviços disponibilizados por qualquer outro membro do Banco do Tempo. Portanto, aqui as trocas não são diretas. Há um vastíssimo número de serviços que são trocados no Banco do Tempo. É, assim, vasto e surpreendente este leque de serviços. Vão desde uma simples companhia para ir ao médico, uma repartição de finanças, pequenos arranjos domésticos, conversação noutras línguas, aconselhamento, ajuda em hortas, visitas a familiares idosos e muitos serviços ligados à aprendizagem. O Banco do Tempo aprende-se tudo e mais alguma coisa. Efetivamente circulam inúmeros saberes e ajudas no Banco do Tempo. Vou falar-vos um pouco sobre a história do Banco do Tempo em Portugal. Em Portugal, e se calhar fazendo um bocadinho só, recuando um bocadinho às origens do Banco do Tempo, o que sabemos é que ele tem evoluído em vários países, sendo que é em Itália e nos Estados Unidos onde existe de forma mais documentada e sistematizada a sua existência há mais tempo. Portanto, que remota mais ou menos os anos 80. Há sim diferentes narrativas sobre o início e tudo isto, mas não vamos entrar nesta discussão. Em Portugal, chegou pela mão do Graal em 1998, quando tivemos contacto pela primeira vez com esta experiência em Barcelona, que estavam já a dinamizar bancos de tempo, tomando com inspiração as iniciativas italianas. Nos anos 2000, uma equipa do Graal começou a ver como é que era possível trazer, dar corpo a esta ideia. Começaram a trabalhar-se alguns aspectos regulamentares, a desenvolver-se aqui um modelo, alguns materiais de apoio e também estabelecer contatos com diferentes entidades que poderiam ser potenciais parceiros. Em 2002, vimos nascer os primeiros bancos de tempo em Portugal, que resultavam precisamente de parcerias entre o Graal e entidades locais também muito diversas, autarquias, escolas, associações, tudo isto. Ao longo destes anos foram nascendo aqui e ali, em diversas partes do país, bancos de tempo, que assumem formas de organização e dinâmicas muito próprias, que variam muito em função dos territórios onde ganham vida. Muitas dessas agências de banco de tempo foram fechando as suas portas. Com muita alegria, vemos que neste período de pandemia temos tido muita gente a fazer perguntas, a ver como é que o banco de tempo pode, de facto, desenvolver-se noutras comunidades e estamos com muita esperança que o banco de tempo ganhe novas vidas. Em Portugal, neste momento, o banco de tempo tem cerca de 1.900 membros, isso é sempre um número um bocadinho arredondado, que a gente não sabe muito bem, porque é muito dinâmico, há membros que entram, membros que saem. 74% são mulheres, é um movimento bastante feminizado. E há, como a Graça dizia, 23 agências de banco de tempo a funcionar de norte a sul do país e algumas em processo de constituição. Ao longo destes anos, o Grau tem tentado nutrir esta iniciativa, às vezes com poucos recursos, com alguma dificuldade, mas vamos fazendo aquilo que a cada momento nos tem sido possível para apoiar a criação de novos bancos de tempo, também para apoiar os bancos de tempo que estão em funcionamento e, sobretudo, para criar, e tem sido assim o nosso principal contributo no banco de tempo, tem sido reunir as pessoas, reunir as pessoas que querem criar novos bancos de tempo e, sobretudo, aquelas equipas dinamizadoras locais, para que seja possível terem oportunidades regulares de diálogo, de encontro e possamos crescer em conjunto neste caminho do banco de tempo. Vou falar-vos um bocadinho sobre os princípios do banco de tempo e tentar dar a nossa perspectiva sobre o potencial transformador que cada um destes princípios encerra em si. Então, começamos pelo princípio mais emblemático, que é a troca-se tempo por tempo, portanto, no banco de tempo não circula efetivamente dinheiro, a unidade de valor e de troca é hora. O facto de não haver aqui no banco de tempo transações de dinheiro, para além de ser incomum, nós achamos que tem aqui um cariz, um bocadinho revolucionário, numa sociedade em que quase tudo foi transformado em mercadoria, desde o lazer ao cuidado, o dinheiro está muito no centro das relações entre as pessoas e muitas vezes é mesmo valorizado em relação às próprias pessoas. vamos assim desafiando com esta nossa ação a crença de que para ser é preciso ter-se, e esta convicção que é muito alimentada pelo mercado e sobretudo pela publicidade, que a nossa felicidade, a nossa realização enquanto seres humanos é determinada pelo que consumimos e pelo que podemos consumir. E o banco de tempo, de facto, desloca do centro das nossas preocupações, o dinheiro, a produção, o lucro, o consumo sem limites, que é estimulado pelo mercado, e vai ocupar-se das pessoas e do seu bem-estar. Aqui identificamos-nos muito com uma cultura do cuidado, com uma economia que se liga à vida, que coloca as pessoas no centro, e que vai resistindo e apresentando-se como uma alternativa a uma cultura consumista e ao serviço do consumo, que condiciona as pessoas a procurarem as respostas a todas as suas necessidades, seja elas quais forem no mercado. Veja aqui, há uma grande sintonia com a proposta do movimento decrescentista, e também por não circular dinheiro no banco de tempo, tem sido possível a grupos sociais com menos recursos financeiros acederem a alguns serviços que lhes estariam interditos, se tivessem que fazer uso de dinheiro para os adquirir. Exemplos multiplicam-se, desde apoiam-se tudo, pequenos arranjos domésticos, a possibilidade de aprender um instrumento, de ter uma maquilhagem, uma coisa assim, que seria de facto interdita em muitos grupos sociais. Um outro princípio do banco de tempo, que também nos parece trazer aqui alguma novidade e ter algum potencial de transformação, tem a ver com o facto de todas as horas terem o mesmo valor, independentemente do serviço de que estejamos a falar. A hora de um professor universitário que dá uma ajuda na estatística tem exatamente o mesmo valor da hora de uma senhora idosa que ensina a fazer ponto de cruz, por exemplo. No banco de tempo, todas as horas têm o mesmo valor e nenhum serviço é mais valorizado do que os outros. E portanto, temos aqui um reconhecimento do valor intrínseco do tempo de cada pessoa. No fundo, bem, o tempo é a nossa vida, não é? Independentemente do estatuto social, independentemente do sexo, independentemente da profissão, da origem, da idade, não importa, o tempo de todas as pessoas vale o mesmo, que é o mesmo dizer que a vida e cada pessoa têm o mesmo valor do que qualquer outra. Portanto, desta forma, também rompemos aqui com a estratificação e com as hierarquias que também são tão características das economias de mercado. E ao reconhecer-se esta igualdade de valores no tempo de todas as pessoas, estamos muitas vezes a criar condições para elevar a autoestima de pessoas cujos recursos, cujo tempo é muitas vezes desvalorizado, até porque é periférico no mercado, digamos assim. E de uma forma muito prática, nestas trocas, vamos passando aqui a mensagem que o tempo de produzir não é o único tempo com valores, que não tem mais valor do que o tempo de lazer, do tempo de estarmos com os outros, do tempo de cuidarmos dos outros, o tempo de cuidarmos de nós próprias e da natureza. Portanto, há aqui também uma outra forma de encararmos o valor dos tempos de vida. Falávamos ainda de um outro princípio que está no ADN do Banco de Tempo e que prezamos muito, que tem a ver com a obrigatoriedade de dar e receber tempo. Nós, quando falamos da solidariedade, muito rapidamente nos aproximamos, assim, do universo simbólico da caridade, não é? E no Banco de Tempo o nosso universo é outro, é o do companheirismo, é o da cooperação. As pessoas que se envolvem nestas relações solidárias no Banco de Tempo são chamadas, de alguma maneira, a irem intercalando os papéis, de serem, ao mesmo tempo, beneficiários da solidariedade e que sejam também agentes de solidariedade. Aqui os papéis não são cristalizados como acontece habitualmente, não é? E, de alguma maneira, este princípio de que todos temos que dar e receber tempo, enriquece-se numa convicção de que todas as pessoas precisam umas das outras, que nós somos interdependentes, que ninguém é autossuficiente e que, por outro lado, que todas as pessoas, sejam elas quem for, têm sempre alguma coisa que podem fazer pelas outras e que o tempo de todas as pessoas tem valor. Este reconhecimento da universalidade dos recursos das pessoas e, por outro lado, das necessidades que todos, enquanto seres humanos, temos faz com que, e a igual valorização de tempo de todas as pessoas, vem-nos colocar numa condição de radical igualdade, efetivamente, no Banco de Tempo. E pessoas que muitas vezes se encontram em situações de especial vulnerabilidade, pessoas desempregadas, portadoras de deficiência, pessoas idosas, pessoas em situação de pobreza, imigrantes, crianças, que são muitas vezes escritas exatamente por aquilo que lhes falta, aqui no Banco de Tempo se estão também valorizadas pelos seus recursos e pelas suas competências e este olhar que se tem sobre as pessoas é muito dignificante. Mesmo as pessoas que estão em situações mais vulneráveis têm aqui a possibilidade de obterem ajudas que precisam, mas ao mesmo tempo também têm a possibilidade de contribuir para a melhoria da vida das outras pessoas. Finalmente, o último princípio, não é? Graça, desculpa, porque de repente o tempo corre. Então, para terminar, ia falar-vos de um último princípio que tem a ver com um caráter quase um bocadinho idonista que nós defendemos no Banco de Tempo, no sentido em que os membros são convidados a disponibilizarem-se para realizar por outros ou com outros atividades que têm, de facto, gosto em realizar. Não se espera aqui que as pessoas se sacrifiquem, se sacrifiquem o seu bem-estar pelos outros, mas pelo contrário, a ideia aqui é que expandam o seu bem-estar, que o aprofundem. A proposta é que dediquem tempo exatamente a fazer aquilo que gostam, aquilo que sabem e que, ao contrário, peçam apoio para realizar as tarefas que fazem com mais custo, com mais dificuldade ou com menos prazer. Então, para dizer que há aqui uma espécie de... Temos mesmo que... Terminar? Terminar, Eliana, desculpa. Vou terminar, sim, graças a desculpa, e eu que achava que tinha isto tão bem contado. Só terminar por dizer que há aqui um projeto de sociedade em que o tempo nos pertence, digamos assim, que em vez de as pessoas serem escravas do tempo, a ideia é que se tornem donas do seu próprio tempo e que deixem de desperdiçar as suas horas em ações que não as gratificam e que não contribuem nem para o seu bem-estar, nem para o bem-estar das pessoas que as rodeiam. Pronto, eu acho que terminava assim, ainda com a consciência de que não disse tudo o que haveria a dizer sobre o bem-estar e o tempo se calhar nem mais o importante, mas, bem. Obrigada, Eliana. Falar sobre o tempo, com o tempo tão contado, é muito difícil. Entendo perfeitamente. E obrigada por uma visão tão radical também do que é que é o tempo e da forma como vês o tempo como viva, penso que se liga também bastante com aquilo que nos falou o André Carapinha, que é uma visão muito emancipatória e que também coloca a vida no centro das nossas preocupações e das nossas ações. Álvaro. Obrigado, graça. E obrigado, André, e a Eliana. Vou então passar a apresentar o próximo palestrante. Queria só dizer que no chat tenho estado a colocar os endereços dos sites das diferenças das iniciativas que estão envolvidas neste webinário, não só as iniciativas que estão a fazer a coorganização, a Rede Procrescimento e a Colabora, mas também as iniciativas dos nossos quatro convidados e convidada que já coloquei, portanto, a cooperativa Mula, o Banco do Tempo, e agora o espaço Musas, que é assim como está identificado no site, não é, Luís? mas também é conhecido como as Musas da Fontinha. Portanto, o nosso próximo interveniente é o Luís, que se identifica como um homem experiente, jornalista dissidente de uma formação académica em economia, que abandonou na frequência do quinto ano, trabalhou na imprensa diária e posteriormente na regional, foi colaborador da revista Utopia e mais recentemente membro do coletivo de redação da Erva Rebelde e diz-nos que tem sonhos como os adolescentes. Luís, a palavra é tua, até já. Obrigado. A experiência de Musas é aquilo que tem de interessante para partilhar, tem muito que ver com aquilo que relatou também ao André. Há muitos valores que são comuns às duas experiências, os valores da responsabilidade, da autonomia, da horizontalidade. No entanto, esta experiência nasceu no seio, é uma história singular, no seio de uma pequena, muito pequena coletividade de bairro no Porto, portanto, na Rua de Bom Jardim, a cinco minutos do centro do Porto, cujo nome oficial é Spor, Musas e Benfica. esta pequena coletividade na passagem do século, por volta dos anos 2000, estava praticamente a extinguir-se e houve aí um grupo de pessoas que achavam que aquele espaço poderia ter um melhor destino do que ser deixado ao abandono e a morrer. E a pouco e a pouco foram começando a nascer ali pequenos projetos, primeiro uma comunidade de interessados pelos xadrez, depois uma comunidade de interessados pela agricultura de subsistência ou então pela partilha de uma agricultura urbana, depois amantes do software livre, amantes da poesia, portanto, toda uma série de interesses comuns foram gerando uma coletividade que hoje tem quase 300 associados, se bem que muitos deles não tenham uma participação muito ativa e nem estejam muito presentes no local, mas aquilo que é interessante nesta experiência é, digamos, este espírito de partilha, de responsabilidade, de autonomia, de entender uma perspectiva da vida o mais possível alheia à mercantilização, de ter uma ideia crítica do modelo de cidade predador dos recursos e desumanizada, de prezar a reaproximação à natureza, a experimentação e a feitura da arte feita por todos e por cada um e não apenas como um produto de consumo a que possamos aceder e a criar uma um local que seja possível digamos um estimular um convívio lúdico num ambiente fraterno e isto tudo sempre num espírito perfeitamente horizontal e partilhado. Os sócios de musas, por exemplo, tal como a mula não se revêm numa direção que decide as coisas, coisas são também decididas horizontalmente e por consenso, exatamente o mesmo princípio, também não pagam uma cota fixa, cada qual paga a cota que entende dever pagar conforme o que pode e o que quer e as experiências que neste momento estamos a desenvolver e que são talvez mais interessantes ou pelo menos mais geradoras de interesse e participação de pessoas são a horta comunitária que tem que agrupa vários espaços alguns absolutamente comuns outros detalhões que são entregues pessoas que ficam responsáveis por eles esses comuns são por exemplo uma área de agrofloresta enfim o nome é um bocado pomposo mas pronto o espírito é esse as zonas das aromáticas também são comuns e depois há uma série de detalhões embora esteja muito no centro do Porto a horta é relativamente grande e inesperada é uma surpresa para as pessoas que a conhecem porque tem cerca de 1500 metros quadrados e ali quem passa na rua de facto não suspeita que ali possa estar esta experiência a desenvolver essa experiência é essa que agora corre um perigo muito grande porque a fúria imobiliária portanto quer tomar conta do edifício sede portanto a associação é arrendatária desse espaço e portanto enfrenta esse problema grave mas pronto vamos ver como é que conseguimos sair desta portanto de qualquer maneira a associação não está a haver a distinção de forma alguma estou livre para qualquer coisa que queiram perguntar Ok Luís uma vez que foste tão sucinto digamos na tua apresentação eu atrevia-me uma vez que ainda temos aqui quase 5 minutos que talvez se nos quiseres já adiantando já um bocadinho depois a conversa antes de passar a palavra ao Duarte só dizer como é que tu achas digamos que digamos o tipo de atividades e de intervenção que vocês têm também pode digamos ser uma contribuição para um processo de transformação que aparentemente todos desejamos mas que aparentemente está longe de se de se efetivar como é que tu vês isso e também integrando eventualmente com outras outro tipo de iniciativas no teu próprio território o comportamento e as atividades de cada uma das nossas experiências portanto por si só dará um contributo muito pequeno na medida em que possam estar em contacto com outras e acabar por formar uma rede podem ser importantes e tornar-se geradoras de alguma fratura de alguma alteração das coisas que existem como é que nós o nosso contributo mais pequeno no nosso pequeno meio como é que pode ser feito pode ser feito por um lado contrariando essa ideia de cidade predatória portanto nesse sentido que nós tentamos na nossa horta urbana que os hortolões partilhem entre si informações práticas experiências sementes tempo vão ajudando uns aos outros quando alguém não tem tempo para regar outro pode regar ao mesmo tempo isso é feito também partilhando outras experiências não já na área da agricultura urbana mas por exemplo na dinamização dos nossos encontros com os poetas vamos neste momento iríamos fazer o nosso décimo sétimo encontro com o poeta portanto o nosso certame rompe portanto os recitais ociosos do Musas Poesia participamos também numa experiência de certame de artes plásticas que é comum à rua do Bom Jardim que é o Sobidesh portanto temos também uma participação ativa aí estamos ligados a pessoas de outras associações por exemplo a Casa da Horta que é uma associação que tem um restaurante vegetariano no Porto tem um talhãozinho no Musas e são nossos sócios nós por sua vez somos sócios coletivos da Colher para Semear que é uma uma associação que luta pela preservação das variedades tradicionais das sementes portuguesas e não só das sementes que não são objeto do mercado comercial e que se mantém e que se tentam manter livres da contaminação por processos para OGMs e outros e esses pequenos contributos essas pequenas coisas vão somando interesses comuns vão somando maneiras de ver as coisas há participações que temos feito participamos habitualmente nas marchas contra a Monsanto por exemplo neste momento participamos na iniciativa cidades cultivadas que foi lançada por exemplo pelo Jorge Leandro Rosa temos uma afinidade grande com a associação Gato Vadio no Porto por exemplo eu próprio sou membro dos capos sociais do Gato Vadio pronto é um pouco nesta partilha e participação nas coisas que vamos tentando pôr o nosso grãozinho na engrenagem também há um outro perspeto que também queria dizer também também pela divulgação de algumas perspetivas críticas quer através de debates do ciclo de conversas filosóficas que temos alimentado ou a apresentação de livros ou divulgação de alguma imprensa menos alinhada como por exemplo o Jornal Mapa ou como por exemplo a revista Flauta de Luz portanto são tudo coisas nas quais nos revemos e partilhamos e em que participamos com gosto Obrigado Luís e acho que é uma excelente transição para o nosso último convidado depois vamos ter oportunidade de conversar todos um bocadinho sobre algumas questões de fundo que já foram aqui levantadas e então passo a apresentar o nosso quarto convidado o Duarte Marques vou aqui abrir a minha cábula depois de um ano a estudar engenharia da energia do ambiente ficou mais claro para ele que nunca o quão grave e urgente é a crise climática como a ciência é cristalina mas que está a ser ignorada então diz ele que decidiu que seria mais valioso dedicar o seu tempo e energia ao ativismo e às artes para alertar para a gravidade desta situação e o Duarte é membro do digamos deste grupo português desta iniciativa internacional que é o Extinction Rebellion e portanto vou dar então a palavra ao Duarte até já Obrigado Álvaro estou-me a ouvir está bem? Obrigado Álvaro pela introdução obrigado a toda a gente por estar aqui as pessoas estão a ver em casa ou não a organização ao convite e estou mesmo grato por estar ao pé de tanta gente que faz tanta coisa e isso deixa um bocadinho mais feliz mas a minha mensagem é de toda positiva porque é algo que falta sempre que é o sentido de emergência nisto tudo e eu sou do grupo da Extinction Rebellion somos um grupo internacional um movimento social internacional estamos em mais de 72 países em 5 continentes com mais de 2 mil grupos locais ou seja somos bastantes pessoas internacionalmente a lutar por um mundo justo basicamente é isso voltamos por fazer ações disruptivas desobediência civil não violentas nunca não acreditamos que essa seja a nossa maneira de lutar e pronto eu acho que também gostava de dar um bocadinho mais uma parte mais humana de mim enquanto do arte e não como algum membro da Extinction Rebellion porque acho que é muito importante fazer isso também porque eu tenho 23 anos e decidi há pouco tempo que quero dedicar a minha vida a que futuras gerações possam viver no mundo e isso não está a acontecer estamos eu não quero eu estou muito grato mas ao mesmo tempo eu não quero estar aqui gostava de passar o meu tempo a fazer outras coisas como a plantar a aprender a permacultura um monte de outras coisas mas estamos há décadas de inação e pronto e isto leva-nos a que toda a gente tenha que fazer tudo para que haja é que nós estamos a pedir um mínimo e pronto nós de Extinction Rebellion aceitamos todas as emoções porque a cultura regenerativa é parte é uma grande parte da nossa luta porque só assim é que acreditamos que conseguimos superar esta crise porque para haver uma mudança social tem que haver uma mudança na cultura e é a nossa proposta como cultura regenerativa basicamente Extinction Rebellion temos três demandas muito simples que é uma é que os governos digam a verdade sobre a crise climática e ecológica ou seja tem de declarar estado de emergência climática ou seja a declaração de estado de emergência não leva porque como no UK fizeram declararam estado de emergência mas este ano estão com projetos de plantas de carvão de underground que é completamente horrível os limos são convidados a descreditizar isso para realizar um porudo socorro vou ouvir aqui um barulho desculpa não sei se sou único mas pronto por isso os governos têm de fazer isso e têm de comunicar a realidade em que estamos porque nós neste momento estamos a caminhar para um aumento das temperaturas globais de mais de 4 graus centígrados isso é pronto isso vai nos deixar a nós e a todas as espécies que habitam para a extinção e a terra só vai conseguir recuperar daqui milhares de anos depois do do da nossa relação com a natureza foi isso que deixámos no nosso lugar até agora e então é por isso que nós decidimos que vamos para a rua e não aceitamos mais isto e vamos para a rua e não vamos não vamos simplesmente numa manifestação com cartazes nós vamos prender-nos por tubos por vamos meter cados vamos meter barcos no meio da estrada vamos parar esta máquina capitalista como fizemos na acampada como fizemos há pouco tempo no Marquês de Pombal e como todos os grupos em todo o lado têm feito isto tem sido a semana da Revolução em muitos países esta semana está a ser em França onde tem que ter um banner na Torre Eiffel a apelar a Revolução das pessoas e nós queremos mobilizar 3,5% da população para as nossas as nossas ações de desobediência civil porque é assim que acreditamos que conseguimos alcançar mudança como aprendemos de movimentos anteriores ao nosso como os sufragéticos o movimento for civil rights e tantos outros e o que me leva à nossa segunda demanda que é parar o destruição da natureza e da biodiversidade e parar com o ecocídio e atingir neutralidade carbónica até 2030 só assim conseguimos ter um porque acho que há uma coisa que temos que perceber que nós já mesmo que paremos hoje todas as emissões já vamos ter um crescimento de 2 graus centígrados por isso os governos falharam o próprio ambientalismo ambientalistas falharam a população falhou toda a gente falhou e nós somos a última geração que pode fazer alguma coisa por isso é muito importante esta mensagem de urgência e de que infelizmente eu adorava estar a fazer permacultura e hortas e acho que é assim e ainda bem que há gente a fazer isso porque tem que haver mas precisamos de muito mais gente na rua a dizer chega ok já não se pode dizer chega mas a dizer que acabou isto tem que parar é uma loucura e estamos a caminhar para a extinção e decidimos que não vamos aceitar isso e a nossa terceira demanda é que queremos assembleias de cidadãs para tomarem as decisões sobre as alterações climáticas ou seja o nosso grande objetivo disto tudo o que eu estou a falar é poder ao povo nós não acreditamos nos governos que consigam ter as respostas tem-nos falhado constantemente nós não acreditamos nele tudo o que fazem é greenwashing Lisboa capital verde com o plano de aeroporto de Montijo com os cruzeiros todos somos o segundo maior porto da Europa um cruzeiro equivale a um ano de todos os transportes individuais em Lisboa um dia um cruzeiro é isso que polui é horrível e ninguém fala sobre isso e quando nós enfrentamos Lisboa capital verde temos que ser assertivos que isso é greenwashing por isso a única maneira de resolvermos essa situação é com Assembleias de Cidadãos porque a democracia como ela está hoje não nos serve não serve a nós serve ao capital e é importante percebermos isso e redesenhar isso portanto isto e a Assembleia de Cidadãos também tem outra outra coisa muito importante que é o que eu estou a falar muito é nós e é um grande exemplo do que aconteceu agora com o Covid porque é uma crise e está a ser tomada como uma crise ao contrário do que a crise ambiental e as pessoas tiveram que tomar medidas para parar ou seja eu agora uso máscara todos os dias desinfeto não saio de casa tantas vezes e estou limitado e isto também vem com o recrescimento nós temos que crescer temos que parar temos que parar de comer carne temos que parar de avoar temos de fazer isso tudo e nós sabemos que é preciso e muitas vezes falta coragem para fazer isso e eu percebo toda a gente e um dos nossos princípios é não queremos meter a responsabilidade nas pessoas porque somos todos filhos e filhas de um sistema vil capitalista que nos socializou e não nos deu as ferramentas nem o poder de mudança por isso a Assembleia de Cidadãos entra como contra-estratégia de contra-estratégia populistas ou seja seria muito fácil para um André Ventura digamos chegar porque se quisermos realmente enfrentar a crise climática vamos ter que tomar essas medidas para de comer carne etc então um André Ventura facilmente pode dizer em umas eleições eu vou dar carne a toda a gente porque está toda a gente farta de não poder comer e é um terreno fácil é um terreno muito fértil para estes populismos serão a direita crescerem isso é um dos grandes inimigos da progressão e da civilização humana como já a história nos tem refletido imensas vezes e pronto e porque nós temos um sistema democrático que funciona de 4 em 4 anos isso não é não dá espaço para haver políticas de mudança profunda portanto a Assembleia de Cidadãos é a única maneira de conseguirmos combater essas coisas e para além disso o nosso coletivo também se a nossa organização como a horta comunitária que o André falava e que o Luís também funcionamos por consenso e consenso e autogestão basicamente não temos líderes porque somos um movimento internacional não dá para e também não temos uma uma política estabelecida porque eu não posso o que funciona cá para Portugal não funciona na Guiné-Bissau mas fizeram na Guiné-Bissau e vice-versa e pronto eu vou ter que acabar por enquanto vou meter aqui um monte de onde podem continuar a seguir o nosso movimento nós precisamos urgentemente de fazer de parar a máquina capitalista e ao meu ver só com desobediência civil é que vamos conseguir isso obrigado Obrigado Duarte muito bem portanto neste momento concluímos as quatro apresentações dos nossos convidados e convidada temos sensivelmente 55 minutos enfim cerca de uma hora para esta segunda parte deste webinário que vamos dividir em duas partes no fundo enfim três no fundo porque seria uma conversa primeiro entre os três convidados entre os quatro convidados peço desculpa depois uma parte de abrir para as perguntas que nos vão sendo colocadas no chat e no facebook e depois uma intervenção final da graça digamos a fechar este este webinário eu portanto se calhar ia lançar para já uma primeira questão no fundo todas estas iniciativas cada uma com de facto âmbitos e não só territoriais como temáticos bastante diferentes como perceberam a cooperativa Mula e as musas que têm uma gênese ligada aos territórios a partir de coletividades portanto um trabalho na comunidade uma dimensão mais local o banco do tempo como uma uma iniciativa que tem uma abrangência mais nacional digamos embora creio que há iniciativas semelhantes noutros locais do mundo e o Extinction Rebellion como uma extensão do movimento internacional mais focado nas questões ambientais e climáticas em particular e portanto tentar promover uma mudança num nível mais digamos abrangente eu gostaria de vos ouvir um bocadinho e puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha do decrescimento é como é que qualquer dos quatro a Eliana no fundo já na sua própria apresentação falou um pouco de afinidades com determinados princípios do movimento decrescentista mas em termos de uma mudança mais profunda do próprio sistema económico enfim o Duarte acabou de falar digamos no sistema capitalista os decrescentistas mas sim com certeza o sistema económico é baseado em parte no capitalismo mas não é só há digamos sistemas económicos que não se intitulam capitalistas mas que têm o mesmo problema que é baseado o sistema económico é baseado num produtivismo num extrativismo num consumo insustentável de recursos e portanto independentemente de serem capitalistas e enfim há aqui uma questão de uma mudança do sistema económico sem a qual quanto a mim e digamos que a Eliana para mim tocou numa questão que eu gostaria também de lançar aos outros intervenientes que é um princípio que embora não seja necessariamente defendido por todos os decrescentistas que é o conceito da economia da Dada e do ou seja uma economia que não seja baseada pura e simplesmente numa troca de bens e serviços e num sistema de mercadorização quase todos falaram aqui do problema da mercadorização mas como é que vem digamos como sociedade que conseguimos digamos atravessar ou fazer uma transição para outro sistema que não leve aos becos sem saída onde aparentemente nos estamos a portanto como vêem eu lanço esta pergunta aberta para os quatro não sei quem gostaria de começar bom se calhar eu vou dar a palavra ao André uma vez só para respeitar digamos uma vez que ninguém chega à frente peço eu André não sei se queres dizer alguma coisa sim posso de facto posso começar bom eu acho que é evidente nós que neste momento temos uma questão que não é nova mas que é uma questão é uma questão radicalmente diferente das questões clássicas não é em termos da luta emancipatória das pessoas que é desculpa tenho só que ligar aqui uma chamada ok que é precisamente a questão ecológica como ficou aliás bastante evidente pela intervenção do Duarte portanto nós no século 19 classicamente os movimentos de libertação etc com honrosas exceções também existiram que também existiram mas não colocávamos a maior parte das pessoas portanto não era uma questão que estivesse na ordem do dia e neste momento é uma questão incontornável portanto eu creio que existe de facto a consciência portanto eu acho que toda a gente ou quase toda a gente um grande número de pessoas tem consciência neste momento que este é um problema muito sério é um problema muito grave e que poderá levar portanto a muito sofrimento humano eu acho que inevitavelmente vai levar e acabar para levar como dizia o Duarte mesmo que conseguisse mudar aqui muita coisa vai de facto haver coisas que são impossíveis de mudar já neste momento agora como é que nós conseguimos construir uma alternativa a isto eu acho que nós temos também a que escapar um bocadinho a uma armadilha que é uma armadilha ou se calhar mais que uma armadilha e uma que o Duarte falou que é a armadilha da responsabilidade individual portanto como se o problema fosse um problema de comportamento individual obviamente que os comportamentos individuais são muito importantes ninguém o nega mas se nós não fizermos uma crítica ao sistema como um todo nós podemos mudar os nossos comportamentos individuais e não vamos a muitos lados eu vou dar por exemplo um exemplo que é um tema que eu por caso me interessa bastante por exemplo em relação à água e o que eu acho que me lembra bastante dos temas da água dos solos etc mas o consumo de água que as pessoas têm representa cerca de 5% do consumo total de água do mundo portanto se nós consumíssemos metade da água que consumimos só estaríamos a reduzir e metade uma pessoa que consumiu metade do que consome é muito é uma redução muito drástica só estaríamos a reduzir 2.5% da água portanto depois não estávamos a reduzir onde ela realmente é ultra consumida que é na agricultura industrial pronto portanto esta é uma das armadilhas e depois há também uma outra armadilha e eu não me quero alongar muito porque o tempo é pouco que eu tenho em relação ao decrescimento às vezes tenho ali algum pé atrás se não me leves a mal que é a questão ou seja que é nós precisamos de acompanhar isto de uma distribuição da riqueza portanto nós não podemos simplesmente deixar de poluir empobrecendo primeiro porque ninguém vai alinhar neste programa quer dizer e é um programa que sinceramente não faz sentido portanto nós temos que acompanhar esta crítica radical da ecologia tendo consciência de que é necessário haver uma mudança no sistema económico que impeça a acumulação desenfreada que nós conhecemos hoje em dia portanto para as pessoas consumirem menos ou seja vamos imaginar se nós nos limitarmos a consumir menos nós vamos o que vamos fazer é criar desemprego não é vamos criar problemas económicos sérios portanto isto tem que ser acompanhado da distribuição da riqueza e se não o for dificilmente nós vamos conseguir criar uma plataforma que junte as pessoas Obrigado eu não vou responder diretamente porque acho que quero ouvir as outras pessoas também sobre esta sobre esta questão Luís desculpa Eliana queres dizer alguma coisa peço desculpa era só para mantermos a mesma ordem inicial então queria dizer que relativamente àquilo que que é possível e que eu vejo que é possível fazermos para transformar enfim para fazermos esta transição para alterarmos os nossos modos de viver em sociedade os nossos modos que enfim sabemos que são são inviáveis são insustentáveis são exibes são predadores da natureza por um lado e por outro lado que também são injustos e que geram desigualdades que são enfim intoleráveis efetivamente parece-me que seria muito importante por um lado que houvesse um maior conhecimento mútuo antes de mais e depois cooperação entre as pessoas que vão procurando alternativas na realidade vão aparecendo e e vamos tendo conhecimento mas poucas vezes sei lá acho que também por esta forma apressada como vivemos paramos muito pouco para para nos conhecermos para vermos para identificarmos aquilo que nos une aquilo que podem ser lutas que sejam mobilizadoras para diferentes coletivos parece-me que isto é uma coisa muito importante por outro lado acho que também que há alguns fenómenos que eu diria endémicos da nossa sociedade que tem a ver com esta com esta fragmentação social com a competição com o individualismo com com a indiferença com o facto das pessoas serem estimuladas a priorizarem a priorizarem-se a ocuparem-se da sua vida a moverem-se por interesses individuais que a certa altura as pessoas não se encontram de facto as pessoas não se encontram não há sentimentos de pertença a uma comunidade não há não se cultivam estas estas dinâmicas mais cooperativas entre as pessoas por isso eu também acho que sei lá diria que um primeiro um primeiro patamar da mudança será mesmo nós olharmos uns para os outros enquanto organizações enquanto coletivos movimentos tudo isto a ver uma maior união e tentar contrariar esta esta fragmentação esta esta dispersão que nos torna a todos muito mais vulneráveis muito mais seres muito mais sozinhos no mundo Obrigado Iliana por trazeres mais esta dimensão como parece complementar também um pouco a questão que o André trouxe Luís o que é que gostarias de acrescentar neste momento O que temos pela frente é uma distopia horrível em que como se estivéssemos prestes a ser atropelados para um caminhão desgovernado e não tivéssemos tempo de sair da frente e neste sentido não sei se é fácil encontrar qualquer coisa que possa funcionar como uma solução de qualquer modo aquilo que me parece é que o movimento decrescentista tem alguma coisa para propor e que não é apenas no domínio da redução dos gastos no domínio de tornar uma economia mais humanizada é também no sentido de rever os modos de vida os modos da organização os modos de as pessoas se relacionarem de produzirem os seus bens e de quais são as necessidades que todos de facto precisamos e isso temos que fazer e mesmo fazendo não temos a certeza se vamos a tempo mas temos obrigatoriamente de fazer quanto mais não seja por uma perspectiva ética de pôr uma barreira ao cataclismo à catástrofe que vem por aí Obrigado Luís também por trazeres também esta dimensão ética eu acho que é absolutamente chave às vezes fugimos um bocadinho destas questões porque elas parecem que caem num domínio um bocadinho menos palpável mas eu acho que esse é um dos grandes problemas do sistema em que temos é que ele é muito baseado num pragmatismo para já e num curto prazismo brutal portanto são as duas coisas juntas que levam à famosa aquela famosa tirada da Thatcher do there is no alternative porque o pragmatismo todo e o curto prazismo é o que temos e então só funcionamos dessa maneira e portanto lá está também há aqui realmente estas questões e a questão ética para mim acho que é fundamental para além daquelas questões que o André e a Iliana também já tinham trazido obrigado Luís Duarte o que é que te apetece acrescentar nesta fase? Então eu acho que vou pegar um bocadinho no que está toda a gente a dizer e perceber um bocadinho o que é que nós encontramos quando começamos a falar de uma questão tão que ameaça tanto a nossa existência como a crise ambiental e nós normalmente vamos ter uma janela de sentimentos e nos dois extremos temos a apatia e temos a negação e é normalmente o que nós encontramos porque nós estamos bombardeados com informação e toda a gente sabe que o clima está mau e então nós temos mecanismos psicológicos de autodefesa que ou nos que nos fecham ou na apatia de dizer como o André há bocado me percebeu mal quando eu disse aquilo de 2 graus centígrados mas eu já vou aí ou uma negação que tanto pode ser como eu não acredito na ciência climática ou a tecnologia vai nos salvar ou há mas há tantas iniciativas tão boas e isso de certeza que não vai por isso que não vamos enfrentar a extinção por isso temos estas duas janelas e temos que saber e temos que aceitar as duas e temos que perceber como comunicar a urgência disto e eu ia pegar no que o André e a Eliana estavam a falar um bocadinho dois pautos um bocadinho diferentes mas complementares porque eu ouço muito o argumento de que eu há bocado disse mas pode ser pode ter sido mal interpretado que nós não queremos nós não we don't shame na make sense não enfocinamos as pessoas não dizemos o que tu faz pronto não apontamos dedos mas não há há uma coisa errada que é separar o indivíduo do coletivo porque sem eu implica outro ou seja não há indivíduo sem coletivo e não há coletivo sem indivíduo por isso é utópico e não faz sentido separar estas duas questões mudança cultural mudança política tem que vir mão em mão e não há uma sem a outra e era o que eu estava a dizer há bocado com o exemplo de comer carne não podemos esperar que o governo faça vamos todos parar de comer carne porque isso vai ter se não houver esta mudança individual primeiro não vai ser bem recebida e vai haver backlash totalmente o oposto e pronto isso a apatia que o André se calhar percebeu que eu senti um bocadinho quando eu disse que já estamos mesmo que parássemos com tudo iríamos continuar para o aquecimento de mais dois graus o que eu quero dizer não é que nós nos fechemos na apatia e que já está tudo perdido pelo contrário eu quero que se perceba que é completamente é completamente urgente e temos que praticar uma coisa que é a esperança radical que não podemos não podemos achar que há iniciativas a fazer a salvar o mundo e que a tecnologia nos vai salvar não podemos ter essa essa ingenuidade ou que os governos vão salvar isto tem que ser poder ao povo com toda a força que isso implica e o decrescimento toca imenso nisso porque o decrescimento não é decrescer a economia vai tudo não o decrescimento basicamente baseia-se muito em sistemas circulares onde não há não há resíduos e aproveita-se tudo e é uma maneira muito mais holista de ver as coisas e na Extension Revelling vemos isso totalmente e é isso que tentamos também fazer com as nossas ações e não sei muito mais o que acrescentar por isso acho que vou ficar por aqui agora não, obrigado acho que fizeste aqui uma diz, diz, diz eu vi um comentário ao bocado do Nuno sobre um tópico muito importante que é onde é que cai a responsabilidade dos governos eu já vou a isso na parte das perguntas porque acho que faz sentido mas queria só dizer que não está esquecida essa pergunta agora posso fazer uma coisa? sim, sim força, força a ideia é mesmo conversarmos sim é só para dizer que eu não tinha percebido daquilo que tu disse ou seja eu expliquei-me talvez mal porque eu não estava a dizer Duarte que essa questão implicava a apatia portanto estava só a dizer que era pronto, que era um facto não estava a dizer que interpretei essa questão dos dois graus como se fosse uma inevitabilidade ou seja como se fosse um convite à apatia era só para esclarecer isso está bem? ok, obrigada eu gostava também de fazer uma pergunta aos quatro apesar de ser uma pergunta que nós também tínhamos já pensado para vos fazer mas que vamos buscar de alguma forma as questões que já foram postas no chat e neste caso cruza-se inteiramente com uma questão colocada pela professora Pedro Espanha que aliás foi das questões mais extraordinárias que eu já tive indo à questão nós temos muitas iniciativas temos iniciativas que se vêem muito mais no campo da democracia outras que se consideram mais iniciativas ligadas à solidariedade outras à agroecologia outras às finanças éticas depois temos grandes linhas ou grandes movimentos que podemos que não são alternativos que são convergentes temos os bens comuns temos o ecofeminismo temos o crescimento temos esta diversidade toda e a questão que se coloca é até que ponto é que as iniciativas se procuram aliar outras redes procuram criar como é que podem reforçar aquilo que pode acabar por ser fragmentador como é que se pode ter uma ação mais forte e a questão concreta colocada pelo professor Pedro Espanha e que se prende com isto é que existe o risco efetivo de fragmentação e existe o risco de invisibilidade e para além do risco de invisibilidade que tem a ver com a dimensão eu acrescentaria ainda mais um que é o risco de invisibilização pelo facto destas iniciativas serem muitas vezes avaliadas pelos critérios que não são os critérios que elas propõem são os critérios da produtividade do consumismo qual é que é o seu volume de negócios e portanto muitas vezes são votadas a um nível de invisibilidade porque não correspondem de forma alguma àqueles critérios que são completamente disparatados para analisarmos iniciativas e como é que nós enquanto iniciativas diversas como é que vocês veem a possibilidade de construir consensos de construir pontos e de alguma forma reforçar a ação coletiva o professor Pedro Espanha acrescenta ainda que experiências positivas é que vocês podem testemunhar e que prioridades é que tem naquilo que é a vossa ação a questão da agregação de forças gostámos muito de vos ouvir falar sobre isso não sei se há já pessoas voluntárias ou se vamos à ordem alfabética que acaba por funcionar sempre muito facilmente André ter na Chircoá pronto bom essa questão de agregar os movimentos é aquela famosa pergunta do milhão de dólares mas o que eu acho nós de facto se tentarmos vai lá analisar a fase histórica em que está digamos em que estes movimentos estão eu acho que no século 21 digamos o autonomismo e os movimentos deste tipo são no fundo se calhar a única resposta alternativa que existe mas que está numa fase ainda muito embrionária portanto eu quero acreditar que irá crescer e é por isso também que me bato mas pensando por exemplo no nosso país de facto é uma coisa muito embrionária e o que eu acho que é claro que fazia falta ou faz falta uma rede faz falta a definição de pontos comuns não é de um programa de extremos de política entre aspas comum ou se calhar entre aspas há que trabalhar nesse sentido e neste momento sei lá se calhar neste momento só ao estarmos a conhecermos já não é nada mau porque de facto o movimento ou este tipo de iniciativas estão enquanto enquanto projeto político alternativo creio que ainda estão numa fase muito embrionária não enquanto a intervenção na sociedade aí já se notam algumas iniciativas muito fortes desculpa não param pelo cenário bom portanto mas é isso mas eu creio que é necessário trabalhar nesse sentido agora sinceramente como é que é que a questão passa a palavra bem eu gostava de ter passaste a pergunta portanto acabaste de perder o teu milhão de dólares não é verdade pois pois exato não consigo embora a Eliana não é o milhão de dólares não ia resolver o nosso problema não é eu pensei dar essa piada do milhão de dólares acho então então eu gostava muito de ter assim alguma de poder dar alguma luz sobre este sobre este caminho porque é um caminho que eu acredito muito das pontes entre esta gente que bem intencionada que tem um projeto de um outro mundo possível e eu acho mesmo que é fundamental que nos encontremos que nos articulemos e tudo isto não sei se não sei o que o que diria do que é que é necessário para que isto aconteça mas talvez repetindo um bocadinho aquela ideia eu penso anterior eu acho que que é muito importante que nos conheçamos efetivamente e que paremos para fazer algumas coisas em conjunto eu acho que isto é uma coisa importante nós temos um projeto que a Graça conhece bem que está em curso neste momento que é promovido pelo Graal e pela Fundação Gonçalo da Silveira que se chama Ligações e que é um projeto que tem reunido organizações de natureza muito, muito diferente que lutam por causas diferentes que são de territórios muito diferentes que têm muitas vezes defendem coisas que são enfim que geram alguma tensão entre si nem sempre há mas tem sido possível neste percurso em que estamos a construir um documento de posicionamento coletivo tem sido possível aprender muito com a diversidade e encontrar alguns denominadores comuns e reconhecendo a nossa diferença nas nossas identidades nas nossas motivações e tudo isto as pessoas estando juntas e organizando-se para para fazerem alguma coisa em conjunto a coisa vai a coisa vai e eu acho que isso é assim muito importante que se criem espaços como espaços como este espaços como o projeto de ligações espaços como o projeto de sinergia espaços em que espaços às vezes informais que enfim que nos conheçamos mesmo e que nos reconheçamos mutuamente também acho que é fundamental que nós abasteçamos um bocadinho o nosso repositório de esperança como o Eduardo falava aqui um bocadinho sobre esta ideia e que vamos sendo testemunhos daquilo que é o presente daquilo que queremos que seja o nosso futuro eu acho que talvez seja importante às vezes lembrarmos quando estamos nestas coisas entre organizações que muitas vezes não são assim tão dinâmicas tão colaborativas às vezes roçam até o competitivo e somos muito críticos em relação e às vezes é preciso sem irmos encontrando aquilo aquilo que de facto que nos une e sobretudo o que é que nós coletivamente não queremos que sejam as nossas vidas coletivas acho que Obrigada Eliana Luís queres está sem micro Luís está sem microfone Agora sim No mundo em que nos conviver é tão forte um espectro dominante que põe as pessoas completamente dominadas por uma massificação que não tem alternativa visível a submissão a uma tecnologia que parece que resolve os problemas todos por via de propostas que vão chegando como se fossem o supressumo da inteligência e da modernidade que o simples encontrar de um espaço à margem em que possamos dizer que existimos e mostrar que há uma possibilidade de diferença que o mundo não é só aquele que continuamente vem para as capas dos jornais mas que há outras coisas para além daquilo que é tão visível isso só já é o começo de um caminho e não há dúvida alguma que a criação de espaços como este em que me sinto muito honrado de participar é muito esperançoso no sentido de que pode de facto criar vontade de encontrar caminhos comuns diálogos tentativas de encontrar respostas às coisas alternativas necessidades de fraturas sejam elas feitas de forma mais doce ou mais radical isso lá veremos Obrigada Luís Duarte para finalizarmos esta volta em torno de uma questão tão complexa eu não vou acrescentar muito mais porque eu acho que só fico tudo dito lindamente por toda a gente e eu concordo eu acho que principalmente na Extinction Rebellion a fratura é inevitável ou seja nunca vamos isso não existe e também não é o caminho que devemos meter na nossa mira porque o que nós aprendemos na natureza é o quê? que a diversidade é que faz a riqueza e acho que é isso o grande ensinamento que podemos aprender e o que eu saio daqui é aprender muito sobre várias iniciativas que estão com o mesmo objetivo que eu e o movimento em que eu estou temos que é um mundo mais justo e um mundo onde haja mais qualidade de vida e acho que por exemplo no parlamento também vemos isso eu não quero que esteja lá só o PCP e o Bloco de Esquerda não eu quero que estejam lá estes dois e o LIVRE também eu quero que haja diversidade nessas ideias porque não concordo 100% com sempre tudo eu não concordo com 100% do que faz parte da Extinction Rebellion e não acredito que haja isso por isso a diversidade é sempre o que devemos manter e pronto queria só acrescentar também um bocadinho da nossa visão porque tanto é o nosso talão daquilos como é a nossa maior força esta porque é uma grande crítica que recebemos na Extinction Rebellion que temos demandas muito um pouco universais e que podem um bocadinho não são assim tão específicas e temos dez princípios que podem levar a coisas muito divergentes no mesmo movimento e nós lidamos eu acho que nós lidamos disso de uma maneira excelente e nós praticamos o do it together que é eu ontem estava a precisar de saber de uma fonte para fazer um design e rapidamente consegui aceder à drive na cloud da malta de Bélgica e de Espanha para saber e averiguar pronto e temos toda esta rede nós na Extinction Rebellion já temos uma grande já temos isto muito consolidado esta colaboração mas temos colaborações estratégicas por exemplo agora em Portugal com a plataforma troca que se foca muito no comércio justo principalmente pelo acordo do Mercosul que é uma das coisas que mais catastróficas podem vir a acontecer e que temos que preparar por isso nós alinhamos completamente com eles é uma parceria muito estratégica que temos agora e planeamos com eles mas há outras iniciativas que não fazem tanto sentido mas que poderiam ajudar de outra maneira por exemplo a dar espaço para que nós possamos ir fazer um retiro ou para que possamos ir aprender a permacultura coisas assim não temos de estar todos no mesmo e temos que celebrar a nossa diversidade é isso a minha salvação Obrigada Eduardo no fundo sem querer sintetizar aquilo que disseram mas só destacar aqui alguns pontos que são o facto de existirem já muitas iniciativas de faltar efetivamente também uma ação política concertada um pouco mais articulada a necessidade de pontos de ligações não é Eliana de muitas ligações e esta importância de olharmos a diversidade entre as iniciativas não tanto de uma forma concorrencial de ver qual é a melhor a maior a mais forte a mais pura e muito mais como haver a diversidade como uma riqueza e também como um espaço de aprendizagem e é importante abastecer como diz o Luís a esperança Álvaro queres pôr mais uma questão a todo o grupo ou passamos para as questões eu acho que era bom quer dizer tu no fundo já incorporaste uma questão que foi colocada mas acho que sim acho que se calhar podemos ir tentar ver o que é que há digamos das pessoas que nos estão a acompanhar o que é que está a surgir digamos de questões que as pessoas estão por exemplo há aqui alguém que Alcina Dourado que pergunta se existe algum repositório de identidades movimentos e iniciativas a que seja possível aceder e realmente é curioso não é quer dizer às vezes deparo-me com isto que realmente mesmo estas iniciativas este mundo das iniciativas alternativas de âmbitos diferentes e às vezes até de âmbitos até mais até mais afins não se conhecem na verdade e isso realmente é portanto acho que era interessante realmente haver uma possibilidade de mapeamento isso já foi tentado fazer de facto há uma iniciativa que se chama Rede Convergir que tentou fazer um mapeamento de algumas iniciativas que estão espalhadas pelo país mas é essencialmente uma iniciativa online tanto é uma coisa digital onde as pessoas realmente podem ver um mapa e ver onde é que estão localizadas algumas iniciativas mas faz mesmo assim creio que faz falta uma outra forma de nos encontrarmos claro que as pessoas terem acesso à informação é importante mas também é como promover estes encontros que as pessoas aliás os quatro no fundo acabaram por abordar isso e quer dizer e de facto estamos com alguma dificuldade e não estou só a falar do contexto pandémico digamos que está a ser realmente bastante preocupante em termos de de maniatar um pouco vários processos de mobilização que estavam a acontecer mas realmente mesmo antes da pandemia não havia muitos espaços de encontro e isso realmente é é é mesmo necessário Graça não sei se estás a encontrar mais questões que eu acho que são sobretudo comentários muito interessantes exceto uma questão que é muito específica para o Duarte mas na maior parte das das observações que aparecem são comentários são as chegas para o Duarte não são propriamente questões neste momento para partilhar ou para colocar aqui as nossas e nossos oradores por isso talvez fizesse uma pergunta que também é de resposta mais rápida enquanto eventualmente vão surgindo aqui mais questões que possam ser colocadas no chat eu gostava de saber o que é que nós enquanto sociedade podemos aprender com as vossas experiências que seja efetivamente transformador o que é que é efetivamente transformador e que aprendizagem seja sobre a transformação social seja sobre aquilo que pode ser a convergência entre iniciativas nós podemos ir buscar as vossas experiências começamos com o André não é? Bom em relação à cooperativa MULA eu acho que aquilo que nós ou aquilo que se pode mais aprender ou que nós podemos dar mais como exemplo tem mesmo a ver com a maneira como tu há bocado disseste graça como nós experimentamos a democracia portanto com esta nossa radicalidade portanto na organização na horizontalidade total e depois e o fato disso funcionar não é? Não sentar Ok pronto também acho que portanto nós acreditamos muito que a solução dos problemas passa por nós próprios portanto não 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 acreditamos em delegar acreditamos em resolver e eu acho que esse é um exemplo que nós temos para mostrar portanto neste sentido da emancipação das pessoas como indivíduos políticos de pleno direito indivíduos autónomos detentores portanto do poder sobre si mesmos que é que é isso que nós tentamos fazer e experimentar e dar como exemplo aos outros Obrigada André Eliana queres continuar? Compreendo Seguindo a ordem alfabética e saltando de borde Então eu não sei é difícil responder isto assim de uma forma rápida e portanto eu acho que com a luta apresentação fui falando de alguns ingredientes de transformadores digamos assim que o Banco de Tempo contém em si eu acho que há algumas aprendizagens que valeria a pena termos termos presentes desde logo de reconhecermos o valor do tempo reconhecermos o valor das pessoas reconhecermos o valor das dinâmicas comunitárias da convivialidade das dinâmicas cooperativas das redes de vizinhança dos sentimentos de pertença a confiança a proximidade entre as pessoas portanto valorizar também as relações entre as pessoas valorizar o tempo e eu acho que há aqui uma esta diria desvalorização quer dizer o facto de se prescindir do dinheiro nesta dinâmica que é o Banco de Tempo e também alguma coisa que pode dar algumas pistas de outras formas de nos organizarmos e de vivermos em comunidade eu acho que também o Banco de Tempo nos tem ensinado muito o valor do cuidado e o valor que tem o significado que pode ter na vida das pessoas uma iniciativa tão simples que às vezes é mesmo e voltamos ao mesmo o facilitar a cooperação a ajuda e o encontro entre as pessoas e se assim se calhar voltar a algumas coisas que são essenciais nas nossas vidas e que foram sendo esquecidas neste rito em que vivemos não sei acho que acho que talvez ficasse por aqui Obrigada Eliana Luís e Duarte querem acrescentar alguma chega para esta questão Luís estás sem som tens de ligar o microfone o microfone exato eu peço desculpa Graça como me ausentaram um bocadinho não percebi qual era qual é a questão que está em cima da mesa neste momento Quais são as grandes aprendizagens que nós podemos fazer a partir destas experiências locais tendo como horizonte a transformação social Temos que ser muito mudados para aquilo que se pode tirar por exemplo da nossa experiência concreta não será muito mas de algum modo achar que é possível a partir de cada um de nós fazer coisas com autonomia com responsabilidade individual que é possível criarmos que é possível partilharmos coisas entre nós que é possível ao mesmo tempo fazer isso com prazer portanto na iniciativa em que participamos ninguém se vem queixar que está a sacrificar-se por não sei quem nada disse pelo contrário é a paixão que nos move pelas coisas em comum pelo encontro pronto não sei se pode aprender mais do que ser possível criar um espaço em que seja possível partilhar um espaço lúdico um espaço artístico um espaço de agricultura um espaço de estar de sermos o que cada um de nós é agri e cultura não é? extraordinário como vocês juntam as duas questões do art quer finalizar então eu tenho basicamente o que se pode aprender o que eu tenho aprendido com Extinction Rebellion é imenso mas sobretudo a maneira como nós organizamos o nosso ADN é autogestão e holocracia duocracia um movimento totalmente horizontal aberto e transparente e é isso que propomos também para responder também à pergunta do Nuno há muito pouco tempo sobre que organização política propõe a nível nacional uma vez que não acreditam na divulgação que é a tal Assembleia de Cidadã que eu falei no início que é nossa terceira demanda e que é o nosso grande objetivo e que vamos precisar de todas as iniciativas que estão aqui presentes para porque é um processo de decisão coletiva em que não é democracia direta basicamente em que esquecemos a democracia representativa e juntamos experts no assunto num painel durante ao longo do dia com centenas de pessoas da sociedade portuguesa representativas é alcalhas mas são representativas da demografia portuguesa e ao longo desse dia vai-se tomar por consenso uma decisão sobre uma questão por exemplo a primeira que nós queremos meter é o aeroporto Montes e faremos mais assembleias cidadãs e esperamos que isso seja uma lei e só para acabar mesmo só uma coisa muito importante quando me referiu há pouco que tinha a ver com a responsabilidade de que governos é que nós estamos a exigir isto porque de facto nem todas as responsabilidades do governo para governo são iguais por exemplo um governo no botão ou o governo na indonésia não tem a mesma responsabilidade que o governo no UK ou que tem na Alemanha ou que tem em Portugal na Extinction Rebellion nós temos um grande 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 compromisso especialmente na Extinction Rebellion de Lisboa para com os países lusófonos porque acreditamos que a crise climática é uma consequência direta da colonização e então nós trabalhamos muito perto com a XR Guiné-Bissau e a XR Brasil ainda ontem recebi um contacto que me deixou mega feliz de pedirem um contacto direto para ações da APIV não sei se conhecem que é a articulação pelos povos indígenas brasileiros fazem um trabalho incrível e os povos indígenas são a linha da frente nas alterações climáticas e eles sofrem pelo estilo de vida que temos nos países ricos e por isso é por isso que existe Extinction Rebellion neste meio urbano porque usamos o nosso privilégio e com a nossa desobediência civil a mensagem é eu acredito tanto no que estou a dizer e que isto é tão urgente que eu estou disposto a ir preso pelo que eu acho que isso é a mensagem uma das mensagens mais poderosas e que mais confronta o sistema e é por isso que a desobediência civil funciona antes de dar a palavra agradeço mais uma vez as vossas intervenções acho que tem tem sido super rico este debate esta conversa eu queria antes de passar só à graça tentar porque surgiram aqui várias perguntas todas aqui no chat sobre o mesmo assunto houve alguém que invocou o Fórum Social Mundial que presumo que alguns se não todos vocês conhecem esta iniciativa que se iniciou em Porto Alegre já há uns anos atrás mas que tem passado por várias vicissitudes e alguém dizia porque não fazer um Fórum Social luso portanto em Portugal vêem que isto seria um formato para quem sabe mais ou menos este tipo de proposta de encontro de movimentos no fundo acham que isto era uma uma via possível o que é que vos oferece dizer sobre uma iniciativa deste tipo Ora eu por causa também gostava antes de responder exatamente à tua questão de responder então que é uma questão não é minha não é minha é no chat que apareceu aqui porque esta questão que o Duarte respondeu agora foi colocada para o André e Duarte e eu também gostava só de dar aqui uma achega portanto eu acho que nós esta questão da organização também é uma questão um bocado armadilhada porque nós quer dizer que organização não sei que organização será eu pessoalmente sou bastante pragmático não quero dizer que eu acho que todo todo e qualquer plano de ação tenha que envolver um consenso ou uma horizontalidade total acho que nós temos lições do passado para retirar pelo menos podemos saber a meu ver que tipo de organização é que não pode ser e que não pode ser de certeza no meu ponto de vista é uma organização centralizada e burocrática tipo os partidos clássicos revolucionários etc que por via desse tipo de organização rapidamente degeneraram em tiranias portanto isso nós temos que não pode ser se depois a nível mais básico mais local conseguimos ter assembleias absolutamente horizontais se depois podemos ter uma assembleia nacional que já terá que ser de outra forma portanto isso são coisas que temos que ir construindo portanto e queria só dar essa a chegar aqui a esta resposta relativamente à tua questão sobre o fórum social eu acho que era uma excelente ideia com certeza todo o tipo de iniciativas que juntem as pessoas são iniciativas bem-vindas de facto é isso temos que crescer e temos que nos ligar porque a certa podemos ter muitas coisas aqui e ali que nós estamos de acordo mas temos algumas coisas em que estamos claramente de acordo portanto não há nenhum motivo creio eu para que não trabalhemos estes pontos em comum desculpem obrigado André e Liana queres dar uma a chega dizer só que sim talvez seja um formato interessante eu acho que nós temos também vale a pena ver o que é que tem vindo a ser feito e como é que tem vindo a ser feito eu acho que é sempre muito importante que haja espaços de diálogo que haja espaços de conhecimento mútuo de reforço mútuo e que vamos aprendendo neste percurso à medida que nos formos articulando e unindo e reunindo e nos aprendendo como é que conseguimos criar sinergias e fazê-lo cada vez melhor e com mais ganhos no sentido da transformação do mundo por isso acho que são muito bem-vindos e da nossa parte estamos com máximo interesse e abertura e colaborar com toda a gente que via por bem Luís Obrigado Eliana Fico-me bastante com o comentário feito pelo André e mesmo em termos de uma grande organização como o Fórum Social não deixa de me preocupar a possibilidade de um deslizar para uma forma representativa seja lá do que for e de que isso acaba por ser de certo modo recuperado para qualquer coisa que ao fim e ao cabo não nos vai servir de muito como arma para podermos de qualquer modo intervir na mudança do que é o modelo vigente no mundo Obrigado Duarte Nesta última ronda não sei se Não tenho nada a acrescentar Ok Ok Eu então Albert está sem som Albert Sim, sim obrigado Graça Antes de dar a palavra à Graça para terminar mais uma vez gostava muito de agradecer a todos realmente esta possibilidade de encontros de iniciativas diversas para mim pode ser de facto um caminho não sei se este formato digital será o melhor ele realmente tem vantagens definitivamente pelo facto de poder pôr juntas pessoas que estão geograficamente separadas e portanto não termos que andar todos a viajar de um lado para o outro para nos encontrarmos isso realmente parece-me uma vantagem mas eu diria também que momentos de encontro físico e eu diria que seriam momentos para reflexão mas também momentos de ação ou seja a ação não tem que ser coletiva no sentido de estarmos todos a fazer a mesma coisa mas como é que nós podemos também ter ações conjuntas em que aproveitamos recursos aproveitamos as afinidades as sinergias que existem para fazer alguma coisa juntos portanto eu acho que isso a reflexão para mim é muito importante não separar as duas coisas definitivamente isso para mim é algo que é também muito querido mas realmente precisamos aqui de alguma criatividade eu diria de alguma ousadia para tentar encontrar estas formas de experimentar encontros diversas formas de encontro não só um fórum social porque eu também já percebi aliás as experiências que já existem também nos mostram que aquilo não pode não correr bem e o que é que pode correr mal mas acho que temos que experimentar definitivamente temos que experimentar porque acho que a situação atual requer essa ousadia de nós e obrigado a todos graça obrigado também Álvaro só para só para recordar antes da pandemia quando começamos a pensar nesta proposta a ideia era juntar cerca de duas dezenas de iniciativas locais alternativas para haver um momento de partilha de interconhecimento e portanto a nossa proposta inicial deste webinário era muito distinta daquilo que acabou por ser de qualquer modo tendo em conta o contexto eu acho que foi um espaço de aprendizagem muito bom extraordinário mesmo e que também mostrou as dificuldades que existem em criarmos pontos em criarmos ligações e todo o trabalho que ainda há para fazer a esse nível com a mula e eu retenho sobretudo aquilo que sem pôr em causa outras iniciativas da mula mas destaco aqui sobretudo as questões relativas à democracia à solidariedade e ao empoderamento das pessoas o Banco do Tempo também é uma iniciativa que nos traz onde o cuidado é efetivamente uma dimensão central e este chamar da nossa atenção para o cuidado como um elemento fundamental que é o colocar a sustentabilidade da vida no centro das nossas ações também me pareceu de destacar o Musas que é um espaço que eu tive também o prazer de conhecer eu penso que do ponto de vista não só da agricultura urbana mas enquanto espaço de convivialidade espaço de encontro entre pessoas diversas mostra-nos como é que se podem ligar como é que se liga a poesia à horta como é que se liga a filosofia à horta e desse ponto de vista da diversidade e dos cruzamentos é também uma experiência com a qual aprendemos alguma coisa hoje mas acho que temos que continuar tal como as outras a aprender e o XR pelo Duarte que nos traz aqui este pano de fundo que é a premência de uma ação de todas e todos nós e através de uma ação não violenta tendo em conta aquilo que é a crise ecológica que nós estamos a viver penso que são exemplos de iniciativas há dezenas de outras iniciativas com as quais poderíamos estar também a aprender e é importante termos isso em conta portanto elas no fundo acabam por ser espaços de experimentação que como há pouco dizia também o Luís nos ajudam a alimentar a esperança e que também ajudam a mostrar que é possível termos outros modos de organização da nossa vida coletiva e que também mostram que é possível mudar o aqui o agora criar soluções contextualizadas enraizadas naquilo que é o nosso que há dia o nosso local o nosso concreto temos uma diversidade muito grande de iniciativas ligadas a questões também muito distintas e entre as quais é importante descobrimos formas de estabelecer pontos é importante também parece-me olhar para as iniciativas e nós promovermos esse olhar sobre as iniciativas que tenha que se centre muito mais naquilo que é o seu potencial emancipatório aquilo que são os horizontes novos que elas abrem do que dificuldades ou limites que também terão certamente e que são inerentes a todas as ações de qualquer modo a nossa capacidade de transformação social de organização de pontos tem sido e aqui mais uma vez isso foi sublinhado nós agimos de forma demasiado fragmentada o Boaventura Sousa Santos diz que enquanto os mecanismos de dominação o colonialismo o patriarcado e o capitalismo têm agido sempre de uma forma muito articulada a nossa capacidade de resistência as nossas ações têm sido absolutamente fragmentadas e isso põe-nos em causa a nossa própria capacidade de transformação e ainda que existam muitas propostas diversas e que precisamos olhar para as iniciativas no fundo como um arquipélago como um mosaico plural ou como uma constelação de iniciativas sociais o que nós podemos ver é que nesta pluralidade está também a nossa riqueza e para terminar um pouco porque esteve naquilo que foi uma das frases que nos inspiraram e que nos ajudaram a encontrar um nome para este evento é uma frase do Fernando Birri citada pelo Eduardo Galeano que no fundo foi o Galeano que a tornou mais popular que é a seguinte a utopia está lá no horizonte aproxima-me dois passos e ela afasta-se dois passos caminho dez passos e o horizonte corre dez passos por mais que o caminho jamais alcançarei e então para que serve a utopia serve para isso mesmo para que eu não deixe de caminhar e para continuarmos assim a caminhar com as palavras do Fernando Birri e só mesmo para fechar queria agradecer às iniciativas às pessoas todas que estiveram conosco também aqui a participar e que comentaram tantas coisas no chat à rede do decrescimento porque foi quem deu o primeiro passo para que a proposta da Colabora e a proposta da rede se fundissem num único webinário portanto também temos que confluir na organização das nossas próprias ações e sobretudo ao Festival do Mundo que teve a usabia de criar um festival desta natureza e da visibilidade e criar um espaço também de confluência entre as alternativas portanto da minha parte muito obrigada a todas e a todos Obrigado Muito obrigada só para convidá-los o dia de manhã no Príncipe Real vai ser como uma participação de muitas das organizações que até agora têm feito mais de 100 eventos neste festival então convido todos para lá conhecer as pessoas já cara a cara para falar para tomar um cafezinho para fazer isto outro que às vezes foi mesmo muito difícil como a Graça já disse os planos sempre foram outros e pronto a pandemia fez que isto acontecer desta forma então muito obrigada a todos e para quem quiser tem uma olhadela lá na página do Mundo lá estão enlistadas todas as organizações que têm participado alguma pessoa já perguntava onde posso ver quem está aqui em Portugal lá há muitas organizações estão nos contatos e aqui também já deixaram todos os contatos pois as páginas web de todos os que colaboraram neste webinar então Graça Álvaro muito obrigada por terem feito possível esta conversa muito obrigada Luís Eliana Duarte André foi um prazer para o mundo poder conversar com vocês Obrigada Obrigado Obrigado a todos e a todas Até breve Até amanhã Belém Obrigado a todos Obrigado a todos